E aí galera, Matheus Carvalho, Direito Administrativo, uma dica para vocês, em um minutinho, não se admite transação no bojo das ações de improbidade administrativa. Isso é importante, por quê? Porque em dezembro do ano passado, com a edição da medida provisória 703 de 2015, passou-se a permitir as transações no bojo da ação de improbidade, diante da revogação do artigo 17, parágrafo 1º da lei 8.429 de 92. No entanto, essa medida provisória perdeu a sua vigência em abril de 2016 e retornamos, portanto, a regra anterior de que não se admite nenhuma espécie de acordo, conciliação, transação, colaboração premiada, nada disso é admitido quando estivermos diante de uma ação de improbidade administrativa. Certo? Maravilha. Essa foi a nossa primeira dica. A gente vai se encontrando. A gente vai se encontrando.